O primeiro ensaio nosso, daqui a 15 dias a gente vai ter uma primeira aprovação do público, eu acho. Assim, acho que é uma coisa meio sem pretensão mesmo, tipo, nós não somos cantores, nós não somos músicos, não somos padrões. A gente tá afim de fazer uma bagunça, assim, tá afim de fazer um som aí, tipo, pode ser que fique legal, pode ser que não, mas... Eu tô levando fé que vai ficar legal, que vai ficar legal, assim, acho que é só uma questão da gente ensaiar mesmo, assim. Eu nunca cantei, assim, você já cantou? Não sei se você já cantou. Cantar bem, não foi bem cantar, digamos que eu já me joelhei. Eu nunca cantei, assim, tipo, eu tô achando maneiro, assim, divertido. É, é... Na pior das hipóteses, se o nego não achar do caralho, se o nego achar apenas legal, a gente vai ter se divertido muito. E eu acho que a gente vai estar mostrando uma coisa nova, assim, a gente vai estar... Uma coisa que aqui no Brasil não é muito feita, que é juntar música com design. E nós somos design, nós somos músicos também, e eu acho bacana mostrar... Uma parte, não juntar o mesmo grupo, produzir música e design. Exatamente, mesmo grupo, sem precisar de ajuda de terceiros e tal, porque isso, chamar terceiros é fácil. Com isso, 10 mil pessoas que podiam compor, 10 mil que podiam fazer design e tal. Quero ver quem tem garrafa pra vender. Exatamente, é o dos homens. O grande lance da terra dos homens é quando você faz tudo sozinho. E aí